É só hoje, 12 de setembro de 2021, a gente está aqui mostrando aqui novamente a Avenida Beira Mar de Fortaleza, essa aqui é a Avenida Abulição e aqui é por onde entra a Avenida Beira Mar, vamos ver né? Deixando aí um para o meu grande abraço, é o meu amigo Fred Feitosa aí de Rio Grande do Sul né, grande alô aí Já deixando aí meu grande abraço aí a todos os inscritos do canal, sejam todos bem-vindos e vamos aí com mais um vídeo bacana do canal Começando aqui já pessoal aqui nas proximidades aqui do Mercado dos Peixes né Vamos aí com mais um vídeozinho bacana para o canal né Hoje é domingão, mostrando aqui como se encontra aqui a movimentação neste domingo Vamos aí com mais um vídeo né Triste realidade ali né, para trás ali algumas crianças aí, a menina calçada Pessoal aí, igrejinha São Pedro Deixa eu ver o meu grande alô aí também para minha amiga H.C. de Manaus Grande abraço aí para o Rio Grande do Sul Grande abraço aí para Santa Catarina Grande abraço aí para Porto Velho né Em geral, um grande abraço a todos Muita gente aí pede abraço Alguns aí eu acabo esquecendo né É muita gente mesmo pessoal Estou rondo aí fazendo a patrulha O Mercado dos Peixes aí funcionando Ali já tem uma área ali na parte já de petisco né Tipo de restaurante né Quase finalzinho de tarde Muita gente aí vem apreciar aqui o pôr do sol Olha só, que sol maravilhoso Aqui é uma área pesqueira, muita jangada, muitos botes né Tem quatro e cinquenta e cinco da tarde Tem quatro e cinquenta Tão bastante já aqui hein Só que motocicinha bonita E a parte aqui onde aluguei caiacos né A parte de caiacaria Aluguei de calha que ele creio que seja cinquenta reais aí o aluguel E aqui também tem os famosos veleiros né É onde o pessoal aí dá um passeio em alto mar Os famosos veleiros aí que é sessenta reais aí por cada pessoa O pessoal aí vem curtir E hoje tá bem animado viu Muita gente ali Praticando aí Sofro de caiaque né E ali os veleiros E é isso aí pessoal Vamos dando continuidade aqui E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Gostei da motinha, viu? Aí corre, ó bichinha. Motinha elétrica, né? Era bom uma dessas aí, né? Fazer vídeo. Porque não cansa bastante, né? A bichinha corre. E aí, ó bichinha, ó bichinha. E aí, ó bichinha, ó bichinha. E aí, ó bichinha. Aqui as quadra beira-mar. Quadra esportiva, né? O que é? É um tripegues. É. o meu disse aí né muitos que eu acho que já foram entregas as partes dos restaurantes e tem um hotel beira-mar tem vários hotéis aí bacana o hotel praiana o Ceará praia hotel né mas aí a gente tem um bebelu e a frente é o clube do náutico o idoso passando aí nada e a frente tem a barraca do França tá precisando de um trato mesmo é que as palmeiras né precisando aí ser podada muita folha seca muitas palhas seca quer dizer e aqui o espigão do náutico aí a frente tem a feirinha de artesanato funciona aí 50 porcento um dia 50 porcento outro essa feirinha aqui pessoal tá aqui previsoriamente logo estará mudando pra cá ó em um novo padrão então aí requalificando né e aqui é onde o pessoal vem apreciar aí o famoso pôr do sol bem movimentado hoje olha o tanto de gente deixa eu ver se dá pra não tirar uma selfie acho que não dá né vamos ver lindo pôr do sol né o lugar que o pessoal mais adoro é esse lugar aqui ó vamos praticar aí natação a gente aí o caiaque né fazendo natação com as boias muitos caiaques o que eu gostei aqui foi do famoso pôr do sol viu e bacana a gente aí a gente aí a gente aí a gente aí vai ser pessoal vamos aqui dando continuidade vídeo mais um pouquinho para frente a gente aí 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 vou mostrar aqui toda a extensão do novo calçadão a gente tá ficando aqui o novo calçadão né a gente aí a gente aí você aí a frente ao clube do náutico esse casarão verde aí logo mais aí a frente hotel praiana e aqui onde tá ficando aí muito linda aqui onde vai ser a requalificação da da nova feirinha essa aqui é a desembargador Moreira que termina aqui vai sentido aí Praça Portugal, Chopel Delta por aí vai até o Pontes Vieira é o bairro é por aí, Pontes Vieira é um pouquinho de água mesmo e aqui a imagem de como vai ficar aqui a feirinha feirinha aqui de artesanato que dá avenida beira-mar já estão aí praticamente quase todas concorridas eu filmei aqui acho que uns dois dias atrás era noite agora estou filmando aqui no finalzinho da tarde aqui são praticamente quatro bolsões de estacionamento mas não é o suficiente para muitos carros tem muitos carros nele já na Praia do Futuro tem muito mais vaga pra quem vai pra lá de carro aí à frente é um McDonald's ali o Oasis Atlantis hotel tem muitos aí de turismo e aí a frente é uma guarita da guarda municipal e aí o Hotel Luzeiro esse aí a frente é o Lightscape e aqui é uma área onde tem várias barracas barraca do Edé barraca satélite barraca Brasil hamburgueria deixando aí também o meu grande abraço aqui meu amigo Eduardo Pérez na PR onde fica várias barracas já frente é o Hotel Mareiro já que estão aí quase todos terminados falta pouco os quiosques aí que falta ser entregue para o que é o hotel e aí e aí e aí e aí e aí e aí Eu vou até ali, eu vou até rung. Bem movimentado hoje. Só atravessa, sem ir para trás, já por lado quer dizer. Podemos ver aqui, já nessa parte de cá, muitos portes estão sendo retrocados, por aqueles que não tem fiação, podemos ver, fiação por debaixo do chão. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Já chegando aqui nas proximidades, onde se encontrava o famoso Boteco Praia, que não existe mais aqui, nessa orla, foi demolida já tem algum tempo atrás, a gente tem aquele muro azul lá pessoal, lá era o Boteco Praia, vai ser um edifício de praticamente 32 andares, dizem que vai ter elevador até para cá. ali já estão ampliando o terreno, já estão botando algumas estruturas. Esse aqui da frente é o Edifício São Carlos, é um também dos terceiros, de alto padrão aí também, é um dos arranha-seis, são três, tem um aqui, como lá de trás, o Edifício Onde, 52 andares e tem esse outro, depois desse tem um na Praça Portugal. Aqui a frente aí o espigão, todo esse morro de areia aqui pessoal, é o trator para a limpeza, deste canal aqui ó, podemos ver aí que já fechou né? Se o trator não tirar essa parte de areia, a água retorna para o asfalto, temos aqui ó, acho que essa semana agora não fizeram a limpeza, temos aí, fechou. Tem esse aqui que dá uma enxuvada, se não tirar essa areia, que as semanas aí para trás já tirou né? A água aí retorna aí para a faixa etária do asfalto né, da avenida Beira Mar. E esse morro de areia aí, praticamente se tornou aí um dos pontos de tirar foto né? A gente aí vem apreciar e tirar selfies. Esse aqui é o famoso aterrão, finalzinho de tarde, muito lindo, maravilhoso né? Tchau. 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 E é isso aí pessoal, já filmei aqui praticamente toda a orla aqui, do... da avenida Beira Mar. um grande abraço a todos todos com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser, até mais pessoal